Ao fim de sete dias do começo das obras no Hospital Militar de Belém, o Ministro da Defesa Cravinho soube que o valor previsto tinha já derrapado para o dobro. E diante deste ofício, que fez o Ministro? Nada, rigorosamente nada. Esse conhecimento de uma derrapagem colossal pelo Ministro mostra que ele nada fez para a evitar, para a travar, para a impedir. E, portanto, que se conformou com essa derrapagem orçamental escandalosa. O Ministro dizia em dezembro que não autorizou as obras adicionais e diz que ninguém pediu que lhe as autorizasse. Mas aí está o ofício número 486, a demonstrar o contrário. Do ponto de vista político, a responsabilidade do Ministro é evidente. Mas até do ponto de vista jurídico, é possível que o seu silêncio tenha valido como deferimento tácito validando aquele atropelo. Seja como for, o que conta é a responsabilidade política. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, O respeito devido às nossas forças armadas, aos nossos militares, ao seu prestígio e à sua reputação, exige um esclarecimento imediato. Porque ocultou o Ministro o conhecimento do ofício número 486. Porque o ignorou. O que o levou a pactuar com a derrapagem do valor das obras no Hospital Militar de Belém. O que o levou a dar nova vida e novo alento ao principal protagonista deste escândalo, quando o escândalo era já conhecido. Mas estas últimas revelações, as de ontem, no Semanário Expresso, exigem um esclarecimento imediato e cabal do Ministro dos Negócios Estrangeiros, antes Ministro da Defesa e, bem assim, do Primeiro-Ministro. A todos os portugueses, o PSD quer dizer que não se conforma com este estado de apodrecimento progressivo do Governo e das instituições à frente das quais o Governo está. Nunca como hoje fez sentido aquela frase de Hamlet há algo de podre no reino da Dinamarca e o Primeiro-Ministro António Costa tem de responder por isso.